O que eu posso rodar? Eu vou viver aqui, eu vou viver alone! Que resenha, caralho! Nossa senhora! Tô nem vendo nada, tem que botar o óculos ali, entendeu? Ai, deixa eu seguir aqui, aproximar na cadeira... Nossa, aqui tá lotado! Caralho, entrou! Vai dar um lag do caralho agora aqui! Gráfico de 4K No caso, resolução de 4000, galera! Mas eu me lembro que eu tirei o gráfico, né? No caso, os efeitos deviam ficar tão pesados... Só tô testando mesmo aqui, essa resolução de 4K Ah, eu me deu a fumaça! Ah, eu me deu a fumaça! Ah, eu me cego a fumaça! Que carrega muito tempo! Eu me ganhei o que é isso aqui! Ai, eu me deixo muito bem! O que é isso? O que é isso? Ah! 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 Acabou a bola, ah! 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 Oh cara, ele vai matar o chão! Oh cara, ele está atrapalhando Perfeito! Unstoppable! Unstoppable! Oh cara, ele está atrapalhando Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Seuosexual! Obrigado. Target down! Ah, baby, we killed. Move your ass! So many help! Double kill! Ah, burro de merda! Isso é um burro de merda! Meu Deus, que animality, velho! Eu nunca sei poder ver o... Enfimido neutralizado! Oh, que pariu! Ah! 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 Hell, o que? Ah! 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 Ah, gravadeira do caralho, velho. Não dá pra jogar nada. Dá pra muito mesmo, né? Pouco não. O que é o que é o que é? Caralho, tava enxilerado esse espurro, né? Meu Deus, ele tá deixando o chão. O que é isso? 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 Ah, velho... Esse cara tá de F2000. Matou desse jeito? Que assustivo! Abre! Abre! Reloadado! Obrigado... Ah, mata alguém! Os co... Eles estão indo embora! Das p... Abre-me! Reloadado! Abre-me! Reloadado! Muita gente morra, vamos ficar dando uma cobertura Muita gente morra, vamos lá 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 Muita gente morra 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 Tchau, tchau.